Música De um lado, número da Secretaria de Saúde de Porto Seguro Com 26 unidades de saúde, 12 postos de apoio E 4 unidades contempladas para a construção Porto Seguro possui a melhor saúde do extremo sul Segundo o IDSUS, Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde Do outro lado, quem utiliza o serviço e tem uma opinião diferente Chega aqui 4 horas da manhã Às vezes fica até a hora que abre o posto Não tem médico, a gente volta para trás Às vezes não tem médico de jeito nenhum Às vezes não tem enfermeiro E falta muita coisa aqui no posto, é só isso Chega aqui para poder atender e manda a gente ir para o hospital E uma consulta a gente tem que atender hoje Ainda marca para quinta-feira ainda É isso Acordei hoje 5 horas da manhã Chego aqui para pegar a física Quando chega aqui não tem médico Então que bairro é esse que a gente mora? Então tem que ter um atendimento melhor Para as pessoas que moram aqui no bairro Porque aí fica difícil A gente que tem criança, eu mesmo tenho 5 filhos Não tenho um trabalho físico Então a gente tem que ter A gente tem que estar com saúde Para poder arrumar um trabalho Para a gente trabalhar A gente chega aqui e não tem um atendimento Legal, que presta O município Porto Seguro hoje Conta com 39 equipes de saúde E nós temos na nossa rede hoje 41 médicos Dois a mais do que o Ministério preconiza Infelizmente a sociedade ainda valoriza a cultura Do médico na unidade de saúde da família E aí muitas vezes procura unidade E não quer ser atendido por outro profissional Então infelizmente acaba que a população fica insatisfeita E reclama da ausência do médico na unidade O que não é verdade E reclama da falta de atendimento do médico Não sabendo ela que a saúde da família Prioriza outros tipos de profissionais Como enfermeiro, como odontólogo Como psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, etc Cerca de 16 unidades de saúde da cidade Estão em reforma Como esta do bairro Paraguai Quem também passará por uma reforma É o Hospital Deputado Luiz Eduardo Magalhães Que atende os 8 municípios da Costa do Descobrimento E pretende ampliar os leitos de alta complexidade Então as cirurgias eletivas Os atendimentos ambulatoriais eletivos São marcados juntamente com o município Encaminhados para fazer esses exames aqui no hospital E encaminhados para fazer as cirurgias necessárias De média e alta complexidade Evidentemente que junto com isso A gente acaba também atendendo Parte da baixa complexidade Que procura a emergência Já que nós somos porta aberta Não fazemos distinção Apenas uma classificação no atendimento A cidade tem uma característica atípica Em relação a outros municípios da região Por apresentar uma população flutuante Porto Seguro necessita se organizar Todos os anos para receber turistas Na alta temporada O atendimento nos hospitais chega a duplicar Fora a temporada A gente tem um número de pacientes Que são atendidos De 2.800, 3.000 pacientes ao mês Com a temporada Vai para 3.800, 3.870 pacientes ao mês Aumenta bastante a demanda nesse período Dentro aqui do hospital municipal A gente implanta as normas As rotinas Os protocolos Exemplo do protocolo de Manchester Que é a classificação de risco Isso para otimizar bastante o atendimento Tanto para quem mora no município Quanto os turistas Porto Seguro também já foi responsável Pela saúde dos índios Mas com a criação da SESAI Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena Houve uma centralização dos cuidados Com a criação da SESAI Que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena Esse repasse agora vai direto para a SESAI Então o município hoje Em relação à atenção básica de saúde Ele não tem controle Não sabe o que está acontecendo Então o município não tem esse vínculo mais com a saúde indígena Houve um retrocesso em relação a isso E eles batem na porta do município Então para remédio, para consultas básicas E tem as dificuldades específicas de cada aldeia Com transporte, localização Então apesar desse retorno Desse retrospecto em relação ao recurso O município ainda fica na responsabilidade Fica na incumbência de estar ajudando Mas o recurso já não vem mais para o município Para melhorar a saúde indígena Foi aberto um poço de 160 metros Na reserva Pataxó da Jaqueira Há dois anos Mas até hoje ainda não foi instalada a bomba E os índios continuam bebendo água do rio Segundo esta índia Este foi o motivo pelo qual a criança da aldeia Adquiriu um verme Nós não temos mais água de boa qualidade Eles fizeram análise da água Mas até hoje não trouxeram resultado para a gente Então essa criança fez uma cirurgia Fez um ano e cinco meses Que ela fez essa cirurgia E era para ela retornar de novo Com quatro meses Ou de quatro a seis meses Para poder fazer a outra E até hoje ela está aí sofrendo A gente também Sofrendo Porque a gente não tem condição Recentemente foi inaugurada A unidade de saúde da família Estádio O posto comporta três equipes de saúde da família E estava funcionando provisoriamente No antigo Hospital da Mulher A nova estrutura é a melhor do extremo sul da Bahia Mas apesar disso A saúde da cidade precisa melhorar Felizmente há possibilidade de modificar este quadro Música Música Legenda Adriana Zanotto